Um desavisado pode até achar que estamos na moderna Seattle nos Estados Unidos, mas não se engane. Nossa viagem vai ser por uma cidade que tem recebido cada vez mais turistas, olhos abertos e bem focados para conhecer Belo Horizonte. Música BH chama atenção pela sua curiosa arquitetura. Ela foi a primeira cidade brasileira planejada e serviu de palco para as primeiras grandes criações do Poeta da Obra Pública. E não é que Guimarães Rosa acertou em cheio no apelido que arrumou para o amigo Oscar Niemeyer? Quem visita Belo Horizonte tem o prazer de ver alguma das suas obras. E olha que não são poucas. Ai quem me deram o meu chorinho, tanto tempo abandonado. E a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai nem me lembro a tanto, tanto, todo encanto de um passado. Que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado Odion. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção do violão, esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho. Quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meia tom, meu chorinho chamado Odion. Ah vem depressa, chorinho querido vem, mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu. Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar com você. Por que vas-tu courir o mundo, meu bem-aimu, meu vagabundo, meu vagabundo, meu vagabundo, sem t'arrêter? Eu vou ou m'emporte mon âme, aqui ou lá, em esperando qu'elle reclamo de estar com você. Depois de um giro pela Pampulha e pela Praça da Liberdade, coloque no roteiro essa outra praça aqui. Além de ser um passeio tranquilo com áreas de cidades do interior, é aqui que fica uma das obras mais interessantes da arquitetura moderna brasileira. O Conjunto Aputacional JK. A Praça Rô Soares foi reformada recentemente. Venha para cá passar o final de tarde e espere até o anoitecer. O Conjunto Aputacional JK. É esse dia o próximo turning د em3C do minato classification. Espere até oelo Всемheirão da com a dor gravadora volunteer direita que significantifica sua capacidade. O Conjunto Aputacional JK. Para a praça risada das obras mais interessantes da surgery da��ña парça. Ebere até os hom started a Και a Saulo da Engenha. Geita hora트를 desim empresa spawnar as irritantes dos âmpariiros.